No litoral, o espetáculo da natureza foi registrado na região próxima do Farol da Moela, em Guarujá. Seria apenas uma manhã de lazer pelas águas até o Guarujá, mas de repente, uma visita inesperada apareceu e deu o ar da graça num domingo de sol. O barco pode ser que tenha a mesma sorte da Adriana. Nesta época do ano, as baleias migram para o Nordeste Brasileiro para a reprodução, mas é preciso respeitar a natureza. Especialistas orientam o que fazer se você encontrar uma delas pelo caminho. A avistar da baleia, baixar a velocidade bastante, chegar até os 100 metros e, nessa distância, desengatar o motor. Não desliga, deixa o motor desengatado, que é para que a baleia, se ela quiser continuar seguindo o caminho dela, ela vai seguir.